Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado! Eu e minha casa serviremos ao Senhor! Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra, rezemos juntos a oração a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate! Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio! Música Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém! Música Primeira leitura A leitura de hoje é tirada do livro dos provérbios, capítulo 31, dos versículos 10 ao 13, e depois dos versículos 19 ao 20, e depois dos versículos 30 ao 31. Uma mulher forte, quem a encontrará? Ela vale muito mais do que as joias. Seu marido confia nela plenamente e não terá falta de recursos. Ela lhe dá só alegria e nenhum desgosto, todos os dias de sua vida. Procura lã e linho e com habilidade trabalham as suas mãos. Estende a mão para a roca e seus dedos seguram o fuso. Abre suas mãos ao necessitado e estende suas mãos ao pobre. O encanto é enganador e a beleza é passageira. A mulher que teme ao Senhor, essa sim, merece louvor. Proclamem o êxito de suas mãos e na praça louvem-na as suas obras. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo Responsorial, retirado do Salmo 127. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos as de viver, serás feliz e tudo irá bem. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe, disse-lhe, cada dia de tua vida. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Segunda leitura A leitura de hoje é tirada da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 5, 12 versículos 1 ao 6. Quanto ao tempo e à hora, meus irmãos, não há por que vos escrever. Vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando as pessoas disserem paz e segurança, então de repente sobrevirá a destruição, como as dores de parto sobre a mulher grávida, e não poderão escapar. Mas vós, meus irmãos, não estáis nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 25, 12 versículos 14 ao 30. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro deu dois e ao terceiro um, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido cinco talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros cinco. Do mesmo modo que havia recebido dois, lucrou outros dois. Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido cinco talentos entregou-lhe mais cinco, dizendo, Senhor, tu me entregaste cinco talentos. Aqui estão mais cinco que lucrei. O patrão lhe disse, Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido dois talentos e disse, Senhor, tu me entregaste dois talentos. Aqui estão mais dois que lucrei. O patrão lhe disse, Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido um talento e disse, Senhor, sei que és um homem severo. Pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu, Servo mal e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifa onde não semeei? Então devias ter depositado o meu dinheiro no banco para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou, Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem dez, Porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Reflexão As leituras de hoje são um convite à vigilância, mas também à coragem. Devemos estar vigilantes, porque o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. E quando este dia chegar, Deus irá querer saber o que fizemos, com o talento, a vida que nos confiou. Produzimos fruto? Obtivemos lucro para nosso Senhor? Ou enterramos medrosos? E é por isso que devemos ser corajosos, Porque a maneira certa de sermos vigilantes é amando com largueza, Vivendo nossas vidas fazendo o bem, Perdoando quem nos ofendeu, Abençoando amigos e inimigos. A mulher forte da primeira leitura é uma imagem da igreja, E cada batizado que assume com responsabilidade sua vocação de discípulo missionário, Comunga desta força e dá testemunho de vigilância e de coragem. Pois essa é a nossa vocação e a nossa alegria, Sermos filhos da luz e filhos do dia. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Mas e quanto a nós? Como temos usado os talentos que Deus nos deu? Temos multiplicado os nossos talentos? Ou será que de vez em quando preferimos enterrar nossos talentos? Reflita. Tenha um santo e abençoado dia. Bem, vamos lá. Vamos lá. Amém. Amém.